Ou você também viu o... O tutu Trista? O tutu De feijão? O tubarão veado Tubarão veado? Ferdinando, fala sério, isso é verdade? É verdade, tá aqui ó, me ataque cardíaco, não me deixa mentir, ó E eu fiquei sabe como, dona Jo? Como? Toda cagada Mas sério, estava eu na praia, bem menininha, bem enjoada Várias pessoas me confundindo com a Grazi Massafera Sabe, eu estava lá conversando com o Imanjá, nadando Nadando, boiando Fica quieta, chikungunha Estava eu na praia, nadando Quando eu olhei para o lado, eu vi a barbatana Eu pensei, meu Deus, meu Deus, eu tenho que nadar até a areia Quando veio uma onda e conseguiu me arrastar até a areia da praia Mas eu saí, toda sensual, claro Bronzeadíssima, que eu não ia dar mole para ele Mas eu por dentro estava toda me tremendo, no Jo? É, Ferdinando, assim, só a nível, tá? De curiosidade mesmo, porque hoje estou curiosíssima Você estava na praia uma hora dessa, tipo, fazendo o quê? Um esporte? Praticando sereísmo Não seria baleísmo? Ui, peguei aqui, ó Ó o seu recalque Ó Matei Você gostou desse vídeo? Bó demais, não é não? Agora, se você quer rir mais ainda, você clica nesse botão aqui, ó E se inscreve aí no canal Você vai ficar sabendo sempre que entrar E agora que também tem vídeo novo Tem vídeo novo Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó Aqui, nesse cantinho aqui Você clica aqui também Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó Vai Dá pra ir Esse aqui de baixo também É, dá pra ir Cadê? Dá pra ir todo Aqui, 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 aqui Tá, 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 tá